Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Aqui é o Alessandro e a Patrícia, o apiar em meliponário, a abelha de flor, isso aí! Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos fazer um vídeo rapidinho aqui só para mostrar o probleminha que deu numa divisão nossa aqui, que parecia que estava tudo beleza, né Patrícia? Exatamente, eu toda feliz, né? Porque era a minha primeira divisão dos quadros que eu escolhi. Isso aí, mas de primeiro momento tinha dado certo. Exato! Pessoal, mas antes da gente mostrar aqui, quem não é inscrito no nosso canal, caiu de paraquedas aí no nosso canal, né? Dá aquele like, se inscreva se gosta aí de abelhas, da natureza, do nosso trabalho. Compartilhe! Isso! Nosso canal aí está crescendo devagarinho e isso dá um entusiasmo legal para a gente continuar aí postando essa coisa maravilhosa aqui, que são as abelhas. Não é um trabalho muito fácil, mas é gostoso, né? A gente gosta de fazer isso. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, mostrar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal, ó, essa é uma divisão que nós fizemos, né Patrícia? Sim! De momento, foi até a Patrícia que escolheu os quadros, deu certo. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, deixa eu virar aqui, olha ela aí, ó. Olha que coisinha linda! Beleza, povo? Então, pessoal, tinha dado certo, né? Ela escolheu, né Patrícia, quer falar? Não, pode falar. Pode falar você. Aí eu escolhi um quadro de alimentação, um de cria aberta e um de cria fechada. Aí até o último dia que nós fizemos a revisão, tinha, elas puxaram realeira, elas, a rainha nasceu, a princesa nasceu, só que depois nós não vimos postura, já tinha dado prazo e nada de ter postura. Isso! Então nós pegamos, a semana passada, oito dias atrás, aí nós fomos e colocamos mais um quadro de cria aberta, para elas puxarem realeira novamente, que provavelmente, no voo nupcial, pode ter acontecido, de algum passarei ter comido, a rainha, a princesa, né? Teia de aranha, né? Teia de aranha, ela pode ter caído numa teia de aranha, né? Há vários fatores, né? Vários fatores. É, não tem como a gente saber o fator certo, só sabemos que não tinha postura. É. E daí foi colocado outro quadro de cria. Nós colocamos um pouquinho de farinha seca aqui, de ração seca, né? E agora vamos ver. Nós já demos uma olhadinha, pessoal, aí nós vamos mostrar o quadro aqui, que está cheio de realeira. Acho que eu nunca vi, eu nunca vi tanta realeira num quadro só, de uma vez só. Então nós optamos, não é esse. Vamos ver qual que é, que eu não lembro mais qual que era. Eu acho que é esse próximo, esse daí. Esse? É. Essas é minha encardidinha, puxou a natureza lá da mãe. Essa mãe, essa filha. E nós não vamos, é o de cá, o de cá. Essa que é isso. Ih, errei. Não, não é. Acho que é esse daqui, ó, o próximo aqui, ó. É. Eu sei que nós fomos na sequência. Ah, aqui. Acho. Olha aí, pessoal. Olha só. Olha quantas. É. Vai contando aí, ó. Tem uma, duas, três, quatro, quatro, aqui na outra parte. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ih, teve uma do outro lado que ela tá aberta que você não contou. Seria um onze. Mas eu acho que aqui é... Não, ela tá com larvinha. Ah, eu vou tirar essa mudinha aqui. Ah, é verdade, tá? Eu tava mesmo. Ela tava com larvinha. Eu tinha visto por baixo. Mas tudo bem, então agora ficou com dez. Essa pequenininha, acho que eu vou tirar. Mas nós vamos deixar algumas. Mas se acontecer alguma coisa no voo no oficial, essa aqui também tá bem pequenininha, ó. Essa daqui também tá. Se acontecer alguma coisa no voo, elas têm outra opção, né? Então... Tem aqui miudinha aqui também. Ó, nós vamos tirar essa miudinha aqui. Tirar essa. Essa tá mais ou menos. Essas duas eu acredito que são as maiores, ó. Essas duas aqui. Tá bem. Tá bom. Vou deixar só as maiores. Tem quatro. Então, ó. Aqui eu vou tirar essa. Nós não vamos aproveitar aqui também, né, pessoal? Porque nós não temos material nenhum aqui pra fazer divisão. Se não dava pra aproveitar essas realeiras. Então, nós vamos deixar aqui, ó. Ficou quantas, então? Uma, duas. Deixa, essa daí tá bonita. Ah, eu vou deixar. Vamos deixar um pouquinho aqui a natureza agir. Então, vai ficar, ó. Quatro, cinco, seis. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, eu vou deixar. Ah, eu vou deixar aqui. Se uma tem que, uma tem que secundar. O certo era deixar duas, né? É, o certo era deixar duas. Mas. Essa aqui também tá pequena ou não? Não, essa parece que tá grande. Bom. Vamos deixar assim. Então, pessoal, ó. É só pra mostrar pra vocês. É, então, se tivesse, a rainha aqui não tivesse, não tivesse dado aí no dia de colocar a postura, com certeza não tinha puxado o realeiro. Então, como não tem rainha, estão orfanada mesmo, elas puxaram aí as princesinhas realeiras aí. E puxaram o realeiro a rodar e vender. Puxaram as realeiras. Isso. E agora é esperar. É esperar. O enxame tá bonito, tem bastante abelha. Tá bonito, tem bastante abelha. Ainda tem muita abelha pra nascer, né? Por causa dos quadros que a gente colocou também de cria, né? Então, agora é esperar ela nascer daqui uns 10 dias, mais ou menos. 10, 12 dias ela nasce. A gente podia aproveitar aqui as realeiras pra fazer uma divisão, mas não tá sem material nenhum, então nós vamos deixar quietinho aqui por enquanto. Nós vamos colocar a xaropa, vamos deixar aqui a raçãozinha que tava aqui seca mesmo e vamos deixar agir aí. A alimentação ela tem bastante, né? Por isso que nós não vamos colocar xaropa. Ela tem bastante quadro. Como não tem cria, elas estão só colocando néctar. Isso. Né? Então, só a farinha mesmo pra substituir, ajudar na falta do pólen. Se tiver falta de pólen, ela seca a minha porrinha. Aí na próxima vez, né? Tem cerinha aqui de lâmina de cera aqui ainda. Vamos ver. Vamos esperar aqui pra ver. Mas vai dar bom. Gente, a minha divisão tem que dar bom. Como assim, né? Vamos ver se vai dar bom. Vai dar tudo certo, povo. Pensamento positivo. Deixa eu colocar a raçãozinha aqui de volta. Bate a fumaça e já coloca a ração. Senão elas não saem de cima. Tem muita abelha pra nascer ainda também. Tem bastante melzinho estocado aqui pra elas. Pólen também. Mas nós colocamos um pouquinho de ração aqui que já tava. Elas estão consumindo. Vamos deixar aqui. Porque como a gente vai demorar uns dias pra vir. Né, Patrícia? Exatamente. Aí, pessoal. Beleza? Até mais, povo. Valeu.